Iguatú, Ceará 13 de novembro de 2022 Olha aí, acho que usou uma boa na cidade de Iguatú, obrigado meu Deus E o clube homem, tá ali ó, bem aqui ó, vai ser marcado amanhã, se Deus quiser Vou mostrar com ele aqui, logo para amanhecer, se Deus quiser, obrigado meu Deus Muita chuva no Iguatú, Ceará, hand up Obrigado senhor 13 de novembro de 2022